Eu sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem eu sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta é meu Ofereço a Ti, Deus Pra reconhecer que nada tem Tudo é meu Quero me alegrar Ainda que a figueira não floresça Quero Te adorar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Diga Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta